No vídeo de hoje, eu, Matheus e Giovanna vamos passar 24 horas comendo comidas na ordem do alfabeto. Quem será que vai ganhar nesse desafio? Letra A, gente. O que seria melhor do que a amora? Eu tenho um pé de amora aqui em casa. Tô vendo uma aqui, bem roxinha. Você só esqueceu da água! Pelo menos a amora tá boa. Letra B, e eu vou comer batata. Hum, muito bom. Letra B também combina com bolada. Cabeça. Letra C, galera, e agora eu vou comer a melhor comida de todas, que é chocolate. Olha só, mano, tem vários, de vários sabores. Acho que eu vou pegar esse aqui de chocolate branco. Você não vai comer chocolate, não. Você vai comer cebola. Não, eu quero comer chocolate. Se você não comer a cebola, você vai ser bem fácil. É, acho melhor você comer. Fica uma cebolinha. Nojo. Vou ficar com chocolate. Letra D, a produção me deu um danone, mas eu tô achando muito suspeito. Tá tudo muito quieto. Será que é um danone sabotado? Gostoso tá. Acho que não tem promagem. Letra E, de Esfirra. Tá muito bom. Uma delícia. Letra F, de Palofa. Tá muito gostoso. Hum, eu amo Palofa. Letra G, poderiam ser tantas coisas, geleia, guacamole, mas me deram gelo. Isso tá muito suspeito. Não é pra comer gelo, é pra tomar banho de gelo. Não. Ah, tá gelado. Tá gelado. Ah. Haha, toma. Com a letra H, eu vou comer um hot dog. O molho ficou todo aqui dentro. Letra I, galera. E é óbvio que eu vou tomar um iogurte, porque eu não conheço nenhuma comida, né? Que seja com a letra I. Então, produção, cadê meu iogurte? Já quero tomar... Isso é um iogurte. Inhame. Inhame? Ó, mas eu cortei. Iogurte não. Depois que eu mastigar e engolir, aqui dentro vira um iogurte. Come um iogurte. É meio duro, né? Corta assim, eu tô te bebendo cotinho, hein? E aí, o iogurte já saiu. Ai, que nojo, ele sai um líquido. Come tudo. Parece aquele negócio de coco. Delicinha, meu. Saudável. Letra J de Juju, Juliana ou Jujuba, que eu vou comer agora. Hum, muito gostoso. Se eu acertar, você tem que se inscrever no canal agora. Se inscreve. Já estamos na letra K e eu vou comer kiwi. Eu nunca comi, vai ser a primeira vez. Eu peguei uma colher, mas eu não sei se é assim, se come. Ah, até que o cheirinho é bom. Hum, é gostoso. Caramba. Hum, é muito bom. Eu adorei como é que eu ia. Cheguei na letra L, galera. E eu não sei o que vai vir. Não sei o que a produção vai me dar. Mas eu acredito que seja alguma coisa tipo leite, laranja, tem linguiça também. Qualquer coisa, eu acho que vale a pena. Errou. Limão. E eu tenho um desafio pra você. Você precisa comer o limão sem fazer careta. E se fizer, você tá eliminado. Mas eu odeio o limão. Braia, te ajuda. Isso é uma careta? Isso é uma careta? Vai. Mais uma churupitada. Já foi já. Mais uma. Já foi já. Quer ser eliminado? Ih, dá um sorriso. Gargalha. Vamos aí, garoto. Letra L, melancia. Margarina. Ah, não. Não é possível. Vai, querida. Eu achei que eu fico com isso aqui. Letra N e eu vou comer Nutella. A melhor letra até agora. Letra O, de ovo e óbvio. Eu vou comer um ovo. Esse aqui tá cozido. Tá bonitinho até. Parece que tem uma carinha nele. Não sei se dá pra ver na câmera. Mas tudo bem. Ovo. Hum, gostou. Não tem erro. Muito bom o ovo cozido. Ovo tem um ovo. Uhum. Ovinho cozido. Então toma ovo. Prima. Que nojo. Esse ovo tá podre. Alguém me ajuda. Letra B, me deram pepino em conserva. Letra Q, e eu vou ter que comer queijo brie. Pra quem não conhece, é um queijo bem fit. E ele também é bem ruim. Mas eu vou comer. Ai, vamos lá. Eu acho que esse pedacinho aqui tá valendo. Olha a delícia. Letra R, e agora eu realmente não sei o que fazer. Porque, assim, R é uma letra meio difícil, né? Tipo, ó, aqui tem mostarda, tem chimichurri, ketchup, maionese, picles. Um R, eu acho que não vai ter, galera. Ó, manteiga. Uou, requeijão. É isso que eu vou comer. É um pouco enjoativo. Comer ele assim direto da colher. Mas pelo menos eu consegui passar da letra R. Letra S, a produção me deu um salame. Poderia tá cortado, mas tudo bem. Eu corto agora, não tem problema. Agora o salame, gente. E vocês? Comenta aí embaixo. Com a letra T, vão ser tremosos. É muito ruim. Letra U, de uva. Mas, infelizmente, eu não vou comer. Por favor, me resolvesse. Magnífico. Letra V, vinagre. Eu não acredito nisso, gente. E eu já tô com um copinho de vinagre aqui. Meu Deus, por favor. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. W, X, Y. E tá vindo com Y pra mim agora. Eu não aguento mais esse desafio. Chegamos na letra W. E eu vou comer uma das minhas comidas favoritas. Waffles. Nada disso. Pra comer biscoito de wasabi. Qual o W? Não, Ju. Wasabi não. Wasabi não. Qualquer coisa menos wasabi. É, não tem o que fazer, né? Vou ter que comer. 3, 2, 1. Letra Y é assim, a mesma coisa que eu gosto. Yaxoba. Só que esse é um yaxoba meio duvidoso. Vamos ver como é que tá, né? Hum, não é muito bom, não é muito ruim. Já comi coisa muito pior nesse desafio. Só que não é nada. É, gostei, gente. Letra X e eu confesso que eu fiquei bem desconfiado. Tipo assim, caraca, X, X não tem nada. Mas a produção me provou que eu estava errado. XBURGER. E o meu favorito. Hum. Parece que esse hambúrguer não é aquele... Esse é aquele de micro-ondas. Ele tá um pouco duro. Parecendo um papelão. E com a letra Z, vou comer Zitrone. Que é limão siciliano. Uma delícia. Adorei esse desafio. Conclusão. Eu acho que eu fui a pior nesse desafio. Sério. Caíram, sei lá, umas três coisas boas de 15 ruins. É, mas... Analisando bem, tinham coisas boas, mas que na verdade tinham trollagens, né? Eu tô meio malvada. Tive até que trocar de roupa. Mas tudo bem. É, pois é, né? O que tinha de bom vocês ficavam clicando, dando bolada, fazendo as coisas. Mas eu me dei bem porque eu comi Nutella, esfirra e várias coisas gostosas. Bom, eu quero saber o que vocês comeriam se vocês tivessem que comer um dia inteiro com as letras alfabetas. Não esquece de comentar aqui embaixo e deixar muito like nesse vídeo caso vocês queiram a parte 2. Confesso que eu não tô muito animada porque eu não sei se eu quero a parte 2 não. Mas se vocês deixarem muito like, eu faço a parte 2 desse vídeo. É isso, gente. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho